Não dominou o Renan, bola do Theo ali para Jean-Lucas, Patrick, na frente, que bola boa para o Vinícius, vai bater, bate, outra vez, espetacular, o goleiro Wagner. Os minutos da segunda etapa, Vinícius bate o desvio, gol, Wagner, Flamengo faz 2 a 0 no São Caetano. Mas o deslocamento do Denner é muito bacana.